3, 2, 1... Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje ele está aqui com o papai. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós vamos fazer a primeira experiência aqui do canal. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito, muito, muito legal. E essa experiência vai ser bicarbonato de sódio com vinagre no balão, gente. Ai, eu estou muito ansiosa para essa experiência. E você, papai? Eu também, estou com um pouco de medo, hein? É verdade, gente. Será que vai dar certo? Será que vai explodir tudo? Hum, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Então, estou muito feliz, gente. Quer conferir tudinho? Vem comigo. Galerinha, e a gente viu essa experiência no canal do nosso amigo Caduzinho Carvalho, né, Niki? Aham. Lá tem várias experiências super legais. É verdade. E agora eles estão com uma série de toda terça-feira, às 19 horas, tem uma experiência diferente lá. Então, a gente vai deixar o canal dele aqui em cima nos cards, para vocês poderem ir lá conhecer, tá bom? E se vocês gostarem, se inscrever, porque é muito, muito, muito divertido. É verdade. E lembrando também que qualquer experiência que vocês forem fazer, tem que ter ajuda do papai, ou da mamãe, ou de um responsável e de um adulto, né? No caso, eu estou com o papai, que é um adulto, né, gente? É verdade. É o papai da Niki que vai fazer. A Niki só vai estar aqui acompanhando, né, Niki? Olha a gente que é que eu estou, gente. Então, a gente colocou óculos de proteção aqui, luva, né? Aham. E não reparem se eles estiverem suando, porque aqui está muito quente onde a gente mora. Coloca aqui nos comentários se é onde você mora, está frio ou está calor. A gente mora aqui no Espírito Santo e está muito, muito, muito quente. Queria que estivesse nevando, gente. Nem tanto, nem tanto. Vamos começar, então? Vamos. Então, gente, aqui a gente já tem o nosso vinagre, né? A gente já colocou o vinagre, né, para facilitar. E você vai precisar de uma garrafa pet, né, vinagre, pode ser vinagre normal, um funil, balão, balões, né, se você fizer uma experiência pode ser um balão, se você fizer duas pode ser balões. Aí a gente vai precisar também de picarbonato de sódio. E vocês vão ver o que vai acontecer, né? É verdade. Fiquem até o final, que no final também a gente vai dar um recadinho bem especial para vocês. Então, vamos começar. Vamos lá, que coisa que é a Niki de balão. Olha, gente, essa daqui, olha. Então, vamos fazer a primeira sua, tá? Vamos colocar aqui no funil. Segura o funil. Gente, esse funil serve para colocar o bicarbonato de sódio no balão. E a gente já testou antes de começar esse vídeo e foi muito legal, mas a gente não vai contar o que aconteceu. Uhum. Isso aí. Gente, quando a gente testou deu certo, mas não sei agora, né? A gente vai colocar duas colheres, né? Aham, desculpa. Uma. Vamos sair aqui. Vai, papai. Gente, na minha opinião, eu acho que quanto mais bicarbonato de sódio você colocar, melhor a experiência vai ficar. Eu acho, gente, mas vamos ver, né? Vamos ver, né? Uhum. Foram duas colheres, vamos tirar. Vê se já foi tudo, papai. Já. Gente, eu tô me sentindo uma cientista. Essa gente vai colocar a outra garrafa. Segura a garrafa, Nick. Aí. Foi? Foi. Eita. Deixa quietinho aí agora, Nick, pro papai preparar o dele. Vou escolher uma cor azul. Azul. Pega o funil, Nick. Gente, a gente já fez bagunça aqui, já tem? Pega aqui o funil. O que será que vai acontecer? Não tem, gente. É, eu tô curioso. Coloca aqui nos comentários qual balão vocês acham que vai encher mais, se é o do papai ou da Nick? Eu acho que é o meu, gente. Eu acho que vai ser o meu. Porque, gente, gente, é esperança. O óculos do papai da Nick tá embaçado de tanto calor, olha só. Olha a testa do papai, gente. Tô nervoso, gente. Isso é uma experiência. A primeira experiência do canal. Nossa, o meu também embaçou aqui um pouquinho. Concentração agora, Nick. Concentração, Nick. Segura aqui. Ajuda o papai, Nick. Aqui embaixo? Segura a parte de baixo, é. Ela chega perto da garrafa. Ai, gente. Pode virar a garrafa? Agora vocês têm que esperar eu dar o sinal aqui do um, dois, três, tá bom? Deixa eu dar uma sopradinha aqui. Se concentra. Vamos lá. Coloca o óculos. E vocês vão fazer ao mesmo tempo, tá, Nick? Tá. Lembra de segurar a garrafa, tá? Pra não cair. E vamos torcer aí. Vamos ver qual balão que vai encher mais. Três. Dois. Um. Já. Vai sacudindo aí pra cair o bicarbonato. Pro balão poder encher. Olha o meu, gente. Vai, Nick. Do papai que encher mais. Olha. O bicarbonato da Nick não caiu todo. Por isso que não encheu ainda. Vai, ajuda ela, papai. Gente, parece muito um refrigerante. Olha isso. Você vai subir agora. É, o da Nick tem bicarbonato ainda no balão. Ficou muito grande. Olha aí, gente. Ficou muito grande. Gente, vocês não precisam nem mais daquela maquininha de encher balão. Só fazem isso agora, olha. Dá uma batidinha aqui. Papai, o da Nick tá cheio de bicarbonato ainda. Ajuda ela. Gente, olha o tamanho do balão do papai. Ficou muito, muito, muito grande. Olha o da Nick. Segura, segura. Olha, gente. Meu Deus. E aí, qual vocês acharam maior, galerinha? Coloca aqui nos comentários. O da Nicole tá maior. Eu acho que o da Nicole agora tá maior. Eu não sei, gente. Coloca aí, balão azul tá maior ou balão verde. Eu acho verde, gente. Olha. Eu acho que o seu ficou maior mesmo. Também acho. Lembrando que essa mistura aqui... Ah, é, gente. É uma reação química que aconteceu aí, né? O que que acontece... O bicarbonato se misturou com vinagre, né? E produziu um gás. Isso. Que é o dióxido de carbono. E esse gás que encheu o balão, tá, galerinha? É. Exatamente. Então, gente. Eu que ensinei isso pra eles. Porque eu sou uma professora de ciência. Até parece, né? A gente viu lá no canal do nosso amigo Caduzinho. Olha aqui, gente. Parece que o meu cresceu mais cola acumulada do outro. Ixi! Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa experiência. E você, gostou? Gostei. Muito legal. Foi a primeira experiência. Adorei. A gente tá persuado aqui, gente. Então, se vocês estão bem gostando, deixa muito like. E agora vocês vão lá no canal do meu amigo Caduzinho Carvalho. Porque ele fez essa experiência, gente. Com balão gigante. Será que deu certo, hein? Então, corta pra conferir. Tchau! Um super beijo no coração de cada um de vocês.